Você é uma mulher madura? Será que você aí tá querendo homem maduro, mas nem pensou se você é uma mulher madura? Ou será que você acha que maturidade vem através dos cabelos brancos da nossa cabeça? Vamos descobrir então? Semana passada, Israel soltou aqui um vídeo de menino para homem. Eu achei incrível aquele conteúdo e muitas mulheres aqui pediram então de menina para mulher madura. Então a gente aqui resolveu te dar isso, se prepare, aperta o cinto, vai ser um tapinha atrás do outro tapa, né? Mas a gente aguenta, chegou nossa vez mulherada, então vamos lá? Antes de mais nada, queria abrir aqui com uma passagem bíblica no livro de Tito, capítulo 2, do versículo 3 a 4. Quanto as mulheres maduras, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem seu marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Hum, muita coisa que boa nesse versículo, muita polêmica também, porque tem muita mulher por aí que fala, ah, eu odeio ser dona de casa, eu odeio essa submissão ao marido, onde a gente vai fazer um vídeo só disso, que vocês pedem bastante. Por isso que eu falo, se você escolher um bom marido, você não tem nenhum problema nessa área aqui. E se você for uma mulher madura, você também não vai ter nenhum problema em todo o resto que a gente vai conversar hoje. Quando a gente olha para a Bíblia, tem inúmeras mulheres representadas como mulheres admiráveis, que a gente pode olhar como exemplo para nós. Eu acho tão bonito a história da Ana, por exemplo, no livro de 1 Samuel, de tudo que aconteceu na vida dela, e ela ainda depende do Senhor e ainda busca nele a resposta, e ainda tem a coragem de cumprir o seu voto e entregar Samuel ao Senhor. Também tem a história de Noemi, que foi sim como uma mentora para a Ruth. Temos a história de Elisabeth, que mesmo na sua idade avançada teve fé que teria filho, teve João Batista. Temos assim inúmeras mulheres, como Sara. Enfim, gente, você pode parar aí e estudar e também ver o meu vídeo que fala a mulher virtuosa, para você estudar bastante o que seria essa mulher virtuosa. Mas vamos falar agora de maturidade, ok? Vou falar alguns sinais de mulheres imaturas. Estão preparados? Essa primeira é uma coisa que antes eu achava que não era verdade, até começar a estudar mais profundamente e ver o quanto que isso é real. O primeiro sintoma de uma mulher imatura é quando ela vive um estilo de vida caótico. O que significa isso? Sabe aquela mulher que sempre tem drama na vida? É tipo o chefe que não gosta dela? É o namorado que traiu ela? É o pai que abandonou ela? É a mãe que não gosta dela? É as amigas do prédio? É a vizinha que criou rixa com ela? É tipo assim, é um drama sem fim. No início você fica morrendo de dó dessa pessoa, você vê que a vida dela realmente é muito difícil, porque é pessoal, tá? E ela é digna, sim, de misericórdia. Mas, no decorrer do tempo, você começa a ver que ela é que causa esse caos todo na vida dela, através das atitudes dela, através da maneira como ela lida com o conflito, através das coisas que ela mesma está fazendo que ela nem percebe. E por isso que a vida dela é um caos. Ou seja, ela tem um estilo de vida caótico. Nós vamos ter fases da nossa vida que vai ser um caos, sim. Uma perda de alguém, uma perda de um filho, de um, sei lá, de um casamento, enfim, de um dinheiro. Mas, assim, um estilo de vida caótico, onde você sempre está com problema com todo mundo, isso mostra que você é extremamente imatura, ok? Outra coisa também que a mulher imatura é, ela é uma mulher que fala mal dos outros. Ela é vingativa e não perdoa, isso mesmo. Se você for ver uma mulher que fala muito dos outros, cuidado, a chance dela falar de você é muito grande. Outra coisa também, uma mulher imatura é aquela que busca atenção. Não a gente fala busca atenção, a gente sempre imagina aquela mulher que fala super alto, ou que usa uma roupa sensual, que dá em cima de um monte de cara. Pode ser isso também, e é isso também. Porém, tem uma coisa que muitas pessoas não percebem. Mulheres que chamam a atenção de outras formas. Por exemplo, faz cara de limão, pra todo mundo perguntar, ai, o que que você tem, né? Ou joga, assim, algumas palavras, alguma coisa, ah, você nem faz ideia o que aconteceu, né? Se soubesse, pra que todo mundo faça, nossa, mas o que que aconteceu, como é que você tá, né? Mulheres que, assim, tá no meio de uma festa, ela vai lá e conta o maior drama da vida dela, estraga a festa, e todo mundo, o quê? Tirou os olhos da celebração da criança que acabou de nascer, sei lá, e foi agora pra olhar pra essa mulher que está tão sofrida, né? Uma mulher imatura, ela busca essa atenção, seja por mal ou por bem, ela vai buscar isso. Por quê? Isso alimenta uma insegurança gigantesca na sua alma, né? No seu coração, geralmente de uma figura paterna e materna que faltou. Outro sintoma de uma mulher imatura é quando ela centraliza tudo em si. Então, ela acha que sempre ela é o problema, ela acha que todo mundo acha que ela é o problema, ela sempre acha que tudo gira ao redor dela, né? Então, ela é a vítima, ela é a que é a pior, ela é a que nunca dá certo, ela é a esquecida e ela é negativa. Enfim, coloca tudo assim, tudo ao redor dela. Lembrando que tudo isso que eu estou falando também serve para homens, tá bom? Só pra deixar isso claro. Outra coisa também, de uma mulher imatura, ela é extremamente dramática. Temos vários vídeos aí na internet falando sobre pessoas dramáticas. Quando a gente fala de uma pessoa dramática, eu diria de uma forma mais pejorativa nesse momento, em que o drama, né? É o que a gente falou do estilo de vida caótico. E por final, uma mulher imatura, uma mulher manipuladora, pois ela não confia no decorrer da vida, no tempo das coisas. Ela sempre precisa manipular pra estar por cima, pra ter o que ela precisa, por ela ser insegura. Vamos falar de coisa boa agora? Então, quais são os sintomas de uma mulher madura? Uma mulher madura é uma mulher sábia e prudente. Ou seja, pra você ter sabedoria, você precisa estar cheia da palavra do Senhor. Então, uma mulher sábia é uma mulher que toma decisões, que age como Jesus agiria, que parece com Jesus, que é prudente e sábia em tudo que faz. Uma mulher também madura, não fala coisa que não precisa falar. Tem controle sobre a sua língua, tem controle sobre as suas postagens também, porque muita gente não controla aquilo que posta, não controla aquilo que fala, não controla aquilo que solta numa conversa de amigos, porque não tem controle sobre aquilo que está acontecendo dentro de si. Uma mulher madura resolveu os B.O.s na sua própria vida e por isso consegue dosar aquilo que ela vai falar e aquilo que ela vai deixar de falar, já que não edifica. Uma mulher madura também é uma mulher que é uma boa dona de casa. Acredita nisso? Nossa, que machista. Não sou machista, nem feminista, mas toda mulher deveria ser independente e conseguir cuidar de uma casa, cuidar de si, cuidar dos outros, assim como homem também. Mas eu estou falando aqui de mulher, tá bom? Então muitas de nós estamos focadas às vezes na nossa carreira, em outras coisas, e a gente vai lá à casa, não sabe nem liderar uma casa. Não é que você vai ter que fazer tudo sozinha, mas se você não sabe administrar o seu lar, daí fica difícil, né? Vira então um caos na sua casa, sendo que a mulher dita muita coisa dentro da casa, dita o ambiente, o capricho, os detalhes e assim por diante. Outro sintoma de uma mulher madura é quando ela é bondosa no tratar, isso mesmo. Quando uma mulher é madura, ela sabe amar sem esperar coisas em troca. Ela sabe ser mansa, mas ao mesmo tempo ser corajosa, ser humilde, mas ao mesmo tempo ser forte. Então isso é uma mulher madura. E por final, que eu gosto muito daqui, é que a mulher madura, ela sabe ensinar, isso mesmo. Hoje em dia, não se vê mais assim, tanto é aquela cultura de uma geração antiga ensinando uma geração mais nova, uma receita da família especial, um truque, uma costura, ou contando uma história engraçada que é passada de geração em geração, um talento, enfim. E é tão importante nós sabermos ensinar. Então você, mulher madura, será que os seus olhos estão tão dentro, imaturamente, tão dentro de si, que parou de ver o que você pode oferecer para o próximo? Então tome tempo aí para vocês refletirem, eu também estou refletindo sobre tudo isso, em como é que eu estou na questão da minha maturidade como mulher. Que nós venhamos ser transformadas todos os dias, sim, pela presença de Jesus. E se você tem qualquer dúvida, ou quer adicionar alguma coisa que eu não falei, escreva aqui nos comentários, que a gente lê todinho eles. E é isso aí, galerinha. Bora amadurecer. Isso inclui para todas nós.